Mas, porque o Rio Grande do Sul tem a pior situação fiscal do Brasil, né? É um Estado que tem um desequilíbrio monumental entre a receita e a despesa. Então, e ele foi achando fórmulas de empurrar esse problema com a barriga, né? Foi se endividando, porque... Foi jogando tudo pra tu. É, o que que faziam lá? Na década de 80. Na década de 80, o Estado podia emitir títulos da dívida. Que é o que o Brasil faz aí, tem os juros, títulos da dívida pública e tal. Que nada mais é com que, ó, tô lançando esse título que a gente vai remunerar daqui a 10 anos com 10% de juros, assim, 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 assado. Os Estados podiam fazer isso também, naquele período. E o Estado, então, foi se endividando. E ele fez, ele ficou com dois problemas que a gente tem que administrar hoje. Um déficit, um desequilíbrio na aposentadoria, na previdência. Só pra dar uma dimensão, o Estado tem 50 mil professores em sala de aula e tem 100 mil professores aposentados. Então, você tem dois professores aposentados pra cada um que tá na sala de aula. E a mesma coisa na polícia militar, em outros setores. O que significa... E a maior parte desses servidores não contribuíram pra previdência, não há um fundo pra remunerá-los. Nem existe a lógica de fundo na previdência, né? É, exatamente. É o negócio de, opa, você que tá jovem dá pro véio e pau no cu do sócio. É o sistema de repartição que chama. Só que o seguinte, tem 50 mil trabalhando e contribuindo e tem 100 mil ganhando. Então, não fecha essa conta. Então, o que acaba acontecendo? Onde que sai o dinheiro pra pagar os aposentados? Do tesouro. O que é o tesouro? É o povo. É dívida. Não, o povo com o seu imposto. Sim. A dívida foi naquele período lá. Só que hoje em dia, aí o que aconteceu? Você tem, chega no plano real, 94, e aí o governo, pra poder estabilizar a economia, o que ele faz? Uma das questões que gerava inflação, que pressionava inflação é, os governos gastam mais do que eles têm dinheiro pra gastar, e isso pressiona a inflação. Isso é um fator de inflação. Então, tem que vedar que entes subnacionais, os governos subnacionais, possam se endividar. O que faz o governo federal? Ele encampa a dívida toda, ele traz a dívida toda dos estados pra ele, e os estados passam a dever pro governo federal. Então, a gente tem uma dívida gigantesca com o governo federal, que tá se pagando desde então, que não se termina de pagar. Quantos bilhões são? O estoque é, se não me engano, 70 bilhões de reais. Pra um estado pagar sozinho. Sim, os maiores devedores são São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Quantos bilionários tem o Rio Grande do Sul? Pega os quatro aí, a gente paga essa porra. Pois é, antes fosse assim, né? E aí, o que acaba acontecendo é, então, a gente tem um déficit na Previdência, e que é mais ou menos o seguinte, né? Você tá gastando dinheiro do presente, porque a gente paga, como é que paga a aposentadoria? É a contribuição do servidor, mais a contribuição do estado como patrão, e isso é insuficiente pra pagar todas as aposentadorias. E aí, entra o caixa, entra o tesouro. O tesouro é a arrecadação de imposto. Aí, todo mundo reclama, o ICMS tá alto, aquela coisa toda. Sim, mas é que a boa parte do ICMS não é usado pra pagar coisas no presente, é pra pagar o passado que foi deixado por outros governos, que deram benefícios, vantagens pra servidores, que incorporavam, levavam isso tudo pra aposentadoria. Então, você tem aposentadorias altas, né? E de um grande número de servidores, sem ter fundo pra pagar. Não tem como cortar essa aposentadoria aqui? A gente fez reformas profundas lá, mas não pode cortar, porque essas pessoas também não são culpadas, entendeu? Você pode terminar. Se ela é professor, tá ganhando 100 mil reais pro regime. Não, mas não tem professor ganhando 100 mil, não, não tem. Mas tem uns amigos dos caras ali ganhando. Não, mas você tem servidores de alto escalão ganhando muito e tem também, eventualmente, o que acaba acontecendo de distorção? Um professor lá conseguiu acumular mais vantagens que o outro e levou aquilo pra aposentadoria. O outro não conseguiu acumular tanto, ganha menos. Então, tem muitas distorções na forma de remuneração. O que a gente fez? Eu fui muito sincero na campanha. Não tem como... O Estado tava por 3 anos sem conseguir pagar o salário do servidor em dia. No último dia útil, você tem que pagar o salário do servidor. O Estado não conseguia pagar. Então, ele chegava lá no último dia útil, ó, não tem dinheiro. Vou te pagar daqui a 5 dias, 10 dias, nós vamos pagar todos os servidores mil reais. Depois, mais 5 dias, vai pagar mais 2 mil. E aí, às vezes, começou a encostar na folha seguinte. Tinha que estar pagando a folha do mês seguinte, não tinha terminado de pagar a folha do mês anterior. E isso ficou por 5 anos. Quando eu assumi, já tava em 3 anos que tava o salário sendo pago dessa forma. E eu falei na campanha antes. Não tem como resolver uma situação dramática nas contas com soluções simpáticas. Vai ter... vai ser antipático. Pô, tu falou isso na campanha e ganhou? Falei na campanha. Pode consultar lá. E aí eu disse, nós vamos ter que fazer. Vamos ter que discutir carreira dos servidores. Vamos ter que discutir Previdência pra poder ajustar esse Estado. Aí ganhei a eleição. O que eu faço a primeira coisa? Eu chamo deputados, vou na bancada dos deputados, inclusive os de oposição. Não esperando que eles fossem me apoiar, me ajudar nas minhas medidas. Mas eu digo o seguinte, olha, eu fui eleito com uma agenda. Eu falei dessa agenda e eu tô trazendo essa agenda aqui pra vocês. Vocês foram eleitos com a agenda de vocês. Não é o deputado A ou B. É uma parte do povo gaúcho que tá ali, que pensa de um outro jeito. E eu governo pra esse povo também. Eu tenho que ouvir, entendeu? O que eu acho que tá errado na política brasileira é porque tá essa coisa do um contra o outro, pra tentar destruir quem pensa diferente. Eu acho que a gente tem que enfrentar as ideias, a gente tem que enfrentar os problemas e não enfrentar as pessoas. Pô, tem lá uma bancada de oposição em 55 deputados, que hoje no Rio Grande do Sul essa bancada de oposição tem 15 deputados, tá? De oposição declarada, assim, ao governo que pensa de outro jeito. Não são 15 deputados, é uma parcela do povo gaúcho que tá ali representado, que pensa daquele jeito. E eu preciso entender, ouvir, debater e ganhar com base nos argumentos. E não tentando passar por cima dessas pessoas, tentando destruir eles. Aí o que que eu faço? Eu vou, assumo o governo e vou em cada um dos sindicatos. Janeiro, fevereiro de 2019, eu fui lá no sindicato dos professores, na associação dos policiais, no sindicato dos agentes penitenciários, em cada um deles, fui na sede de cada um deles e disse, ó, nós vamos propor pra vocês coisas que vocês não vão gostar. Mas eu assumo um compromisso com vocês, vocês vão saber antes de eu mandar pra assembleia. E vão ter a oportunidade de contestar pra mim. Então eu organizei lá, determinei a minha equipe, ó, vamos bolar os planos, os projetos, tudo mais. E vamos levar pra, aí chegamos no final do ano, organiza numa cartilhazinha, pra poder, porque não adianta pegar e mostrar um projeto lá, complexo, né? Organiza numa cartilhazinha mostrando o que que tá na lei, o que que a gente quer mudar, como é que vai ficar, e na outra coluna, por quê, né? Qual é a razão da gente tá propondo aquela alteração? Fizemos uma cartilha, tudo mais. E aí voltei depois lá, sei lá, setembro, outubro de 2019, e chamei cada sindicato e fiz uma apresentação pra cada um deles. Assim, tinha dias que eu tinha reunião com três, quatro sindicatos na colada, assim, um depois do outro apresentando, ó, isso vai ficar assim, isso vai ficar desse jeito, tudo mais. Agora eu tô passando pra vocês, vocês têm um prazo pra me devolverem com as considerações de vocês, né? Eu sabia que eles não iam gostar, que eles iam protestar. Eles não gostaram. Mas eventualmente vinham contribuições que a gente fez até concessões, entendeu? Vieram contribuições legais mesmo? Sim, em alguns casos, ó, aqui dá pra atender o negócio do Vale Alimentação, aquilo que dava pra atender sem quebrar a espinha dorsal das reformas que a gente tava fazendo, a gente buscou atender. Então teve um bom diálogo, né? Então eu acho que a gente é um bom exemplo no Rio Grande do Sul, não apenas do que se fez, mas do como se fez. Sem passar por cima de ninguém com diálogo, o que não significa convergência em todos os temas, não é? Não ficamos esperando consenso, porque também o diálogo não é um fim em si mesmo, né? Você dialoga, 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 tem que tomar decisão e fazer. Porque senão você fica só, discute, 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 legal, discutimos, não chegamos em lugar nenhum e... Então você tem que ter diálogo e decisão e faz a coisa acontecer. Cara, o resultado é que o Rio Grande do Sul, eu tenho bastante orgulho do que a gente fez lá, porque eu assumi um governo que em janeiro de 2019 não tava pagando salário de servidor em dia. não conseguia pagar os hospitais, tava três meses os hospitais sem receber no Estado, estavam parando cirurgias, parando procedimentos. Os municípios estavam sem receber por seis meses os repasses da área da saúde do Estado, pra financiar programa de UPA, SAMU, entre outras coisas que o Estado cofinancia, ele paga junto com o Ministério da Saúde aqueles programas. O Estado tava sem pagar. Tinha uma dívida na saúde de um bilhão e cem milhões de reais entre fornecedores de medicamentos, os municípios e os hospitais. Então o Estado não pagava salário, tava sem pagar fornecedores, não fazia nenhum investimento, as estradas deterioradas, muita dificuldade. Nossa, sabe, surdamente quebrado mesmo, ultimamente. Assim, não tô fazendo drama aqui, é só pegar lá, ranking da competitividade dos Estados, vai ver que o Rio Grande do Sul era o último em solidez fiscal, que é o que diz da incapacidade de a receita cobrir a despesa. E, além de tudo, tava com o ICMS aumentado, porque como o Estado tava quebrado, aumentaram o ICMS, e eu tive até que pedir prorrogação daquele aumento extraordinário de ICMS, porque me dá tempo pra arrumar as coisas pra gente poder promover a redução de imposto. Então, combustível, energia, comunicação com alíquotas majoradas e alíquota básica do Estado também. A gente fez reformas muito duras, antipáticas, como eu disse. Tinha 10 mil servidores manifestando no dia da votação, contra, mas a Assembleia encarou, votou, e a gente conseguiu fazer uma redução substancial da despesa com a folha de pagamento. No ano passado, a gente conseguiu reduzir 700 milhões de reais a despesa com a folha. Por mês ou por ano isso? Por ano. Esse ano vai economizar 1 bilhão de reais, no ano que vem 1 bilhão e 300. Então, o que quer dizer isso? Se eu não tivesse feito as reformas, eu teria que achar 3 bilhões de reais entre 2020, 2021 e 2022, pra pagar as contas. E esses 3 bilhões iam sair da onde? Iam sair de precarização de serviços, de aumento de impostos, ou qualquer coisa assim. Então, a gente conseguiu fazendo essas reformas e economizar isso. O Estado hoje paga suas contas em dia, os hospitais estão em dia. Não só eu não deixei atrasar, como estamos pagando aquelas dívidas deixadas em governos anteriores, vamos quitar essas dívidas todas, esse 1 bilhão e 100. E a gente está anunciando um programa amplo de investimentos no Estado, que em todos os setores é histórico. Só pra dar um exemplo, estradas, o Estado conseguia botar 130 milhões por ano, a gente está botando 1 bilhão e 300 milhões de reais agora pra recuperar as estradas do Estado. A saúde também, o maior investimento dos últimos 20 anos em reformas de hospitais e tal. E ainda estamos reduzindo o imposto, quer dizer, aquela alíquota majorada de ICMS no combustível, na energia e na comunicação, já em alguns, na alíquota básica, já caiu uma parte esse ano, vai cair no ano que vem, e no ano que vem todas as alíquotas voltam aos patamares anteriores, sem que o Estado quebre, porque a gente conseguiu ajustar a nossa despesa. Isso é bom, porque é difícil um cara querer baixar imposto, e quando baixa fica difícil pro cara querer subir também depois. É, mas assim, você tem que conquistar isso, você tem que, não é assim, vou lá baixar imposto, bom, e aí quebra, não paga as contas e é pior. Então você tem que fazer reforma, acertar e tal. É o que eu penso que o Brasil também tem que fazer, entendeu? E de onde veio o dinheiro que você usou? Foi só na economia ou gerou mais dinheiro de alguma forma? Eu trabalhei de duas formas, as reformas pra dentro do governo, pra reduzir despesa, e as privatizações, então a gente privatizou a nossa companhia de energia elétrica, a distribuidora e a transmissora já foram vendidas, a gente tá vendendo a geradora de energia também, tem uma companhia de gás, e a gente acabou de aprovar a privatização da companhia de saneamento. Tem mais coisa pra privatizar, não? Ainda ficará o banco do Estado, o Estado ainda tem um banco, essa discussão vai ter que vir pra frente. Obrigado. 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 Obrigado.